Pessoal, vamos falar sobre o caso que aconteceu num colégio lá em Maringá, em que houve uma confusão generalizada devido à aluna transexual que queria usar o banheiro feminino. Vamos entender essa história toda, o que aconteceu, que resultou com meninas sendo espancadas por mulheres. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Irajá, Rodrigo, 1985 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Eu atribuo esse tipo de tragédia à intolerância política e lógica das pessoas. A esquerda virou simplesmente uma máquina de ódio. É o que a gente vê acontecer por aí. Vamos contar qual foi a história aqui. Esse aqui é o colégio, Instituto de Educação Estadual de Maringá. E o que aconteceu? Duas meninas reclamaram na diretoria porque se sentiram incomodadas de uma menina trans estar usando o banheiro delas. Então, até aqui não teve violência nenhuma, não teve nada de problemático. As meninas foram lá reclamar na direção porque se sentiram incomodadas. A menina trans é um menino biológico e estava usando o mesmo banheiro que as meninas e elas se sentiram incomodadas com isso. É possível entender isso daí? Eu acho que sim. Eu consigo ver. Isso realmente pode ser uma coisa constrangedora para as meninas. Enfim, o que a diretora do colégio falou? Olha só, a gente não sabe o que é melhor nesse caso. Se usar o banheiro pela identidade de gênero ou como é que a gente pode fazer. Então, a diretora sugeriu às meninas que elas fizessem um levantamento no colégio com todos os alunos para ver se eles preferiam uma coisa ou outra. Ou seja, se teria que usar o banheiro conforme o sexo biológico ou se teria que usar o banheiro conforme a orientação sexual. E eu também acho isso uma coisa problemática, porque para para pensar. Nesse caso, a menina trans teria que usar o banheiro dos meninos. Isso também é complicado. A solução para isso a gente já sabe que é a banheiro individual. Essa é a solução. Não tem mais o que dizer, né? Mas enfim, então as meninas resolveram fazer esse questionamento para todos os colegas. Então as meninas foram em cada classe no dia 5, na terça-feira, terça-feira passada, perguntando para cada pessoa, para cada aluno o que ele achava desse negócio. Iam fazer um levantamento, iam levar isso para a diretora e a diretora iria tomar a decisão com base nessa informação. O problema é chegaram em determinada sala e aí encontraram um grupo de pessoas de esquerda, um grupo de meninas de esquerda, que começou a gritar que elas eram homofóbicas, que eram transfóbicas e coisa e tal, e achar que era um absurdo. Sequer perguntar o que as pessoas acham com relação ao banheiro era um absurdo, não sei o que lá. E mais, aí ela, dois dias depois, no final do último dia de aulas da férias de julho, a aluna trans teria convocado alunos e ex-alunos da instituição para intimidar as estudantes na saída do colégio. Ou seja, chamou gente de fora do colégio para intimidar as garotas que estavam fazendo a pesquisa, que simplesmente queriam se sentir incomodada com a estudante indo lá. E repara, a gente está falando aqui de ex-alunos, ou seja, a gente está falando de pessoas de mais idade, não são mais crianças ou meninas e meninos que estudam no colégio, são pessoas mais velhas. E daí, de fato, acabou gerando agressão, ou seja, tem a imagem aqui, eu não vou tocar o vídeo para vocês, mas tem o vídeo aqui da agressão, a menina caída no chão e as mulheres, que aqui eu não tenho como dizer para vocês se são mulheres biológicas ou mulheres trans, está falando aqui que são mulheres, mas, de qualquer forma, adultas batendo numa criança. Olha o absurdo que chegou a esse tipo de coisa, né? Então, parece que deu uma confusão na discussão lá no final da saída das aulas e gerou esse caos todo e esse é o problema, né? Segundo a família, as crianças, as garotas tiveram ferimentos, uma teve ferimentos no braço e na cabeça e teve que fazer uma tomografia de crânio, a outra teve ferimentos superficiais e as duas famílias disseram que as adolescentes estão psicologicamente abaladas, com receio de retornar às aulas depois das férias. Ou seja, criou-se um clima de ódio na região ali contra as meninas porque elas estavam fazendo uma pergunta, elas estavam perguntando o que as pessoas acham nesse esquema. Repara como é que a esquerda virou uma máquina de ódio. Veja, eu reconheço o problema, eu reconheço que há um problema nessa questão do banheiro. De fato, forçar a menina transexual a usar o banheiro dos meninos é ruim. Mas da mesma forma, meninas ficarem incomodadas com uma menina transexual no banheiro delas, também acontece isso, né? Como é que você resolve esse tipo de problema? Tem várias soluções por aí. Alguns colégios têm escolhido banheiros específicos para transexuais e aí você resolve esse problema, é uma maneira de resolver isso. Outros lugares têm usado banheiros individuais. Gente, isso é a saída. Banheiro individual é a saída. Como é que é um banheiro individual? Ao invés de você ter banheiro de menino e menina, você tem um grande banheiro com a parte de pia, espelho, essa parte aberta, não tem problema porque ninguém vai estar nu ali na frente do espelho. E é até bom que fica mais fácil a vigilância dentro do banheiro. E o que você tem só é, no lugar onde você faz número 1 ou número 2 e coisa e tal, ali você tem um lugar fechado. Aí, lógico, não pode ser apenas um box de banheiro, tem que ser uma coisa mais fechada porque vai ser mesmo o entendimento de um banheiro individual. E ali aquele banheiro individual, qualquer um pode usar. Homem, mulher, transexual, enfim, qualquer pessoa, qualquer identidade de gênero pode usar porque ela vai estar sozinha ali dentro. Então não tem como ninguém se sentir constrangido nessa situação porque vai estar a pessoa sozinha ali. Não tem problema nenhum. Eu acho que isso daí é o futuro. Resolve outros problemas também. Todo mundo sabe do problema do fato de que mulheres demoram mais tempo no banheiro do que homens e por motivos biológicos, não é por culpa delas, de nada, mas enfim. No final das contas, isso gera a eterna fila no banheiro feminino e o banheiro masculino às vezes as moscas ninguém está usando. Então isso também resolve esse problema porque como você tem banheiros individuais, tanto mulheres quanto homens podem usar ali o banheiro, não tem dificuldade nenhuma. Enfim, eu acho que isso resolve o problema de forma clara. Na minha visão é a saída óbvia para isso. Agora, evidentemente, isso requer obra, requer mudar a forma como o banheiro existe. Porque, lembra, não é a questão do box, deixar o box do jeito que está. Não, não pode, porque o box tem que ser todo fechado agora. Não pode ser mais aquele box que é meio abertinho, que dá para ver mais ou menos se tem gente ali dentro ou não. Passa a ser o banheiro individual, no caso. Então, eu não entendo essa discussão toda. Agora, eu acho um absurdo que chegue em violência esse tipo de coisa. As meninas estavam fazendo uma pesquisa. Fazer pesquisa é transfóbico? Como assim? Que história é essa? É como se só houvesse uma solução, que é deixar a menina trans usar o banheiro com as meninas nascidas mulheres? Enfim, não é só essa a solução que tem. Você tem uma ampla gama de soluções possíveis para esse problema. Fazer uma pesquisa não é algo por si só transfóbico. Enfim, acho um absurdo. Isso mostra um fenômeno de como a esquerda está virando radical, está virando cada vez mais agressiva nesse aspecto, justamente porque não tem razão, não tem como você justificar isso. É um absurdo completo. Olha só, mulheres agredindo uma criança. A criança estava no chão e as mulheres estavam chutando a criança. Gente, por causa de uma pesquisa. Porque ela tem uma reclamação que é legítima também. Eu consigo entender o fato de uma menina do sexo feminino mesmo, nascida mulher, se sentir incomodada com uma menina trans que, diga-se de passagem, ainda tem, digamos, todo o equipamento masculino ainda. Ou seja, pode ser algo que incomode de fato. Enfim, é um absurdo isso daí. E agora essa coisa vai acabar atrapalhando o próprio movimento trans, porque justamente eles estão neste momento pedindo que o STF julgue um caso sobre banheiros femininos e certamente a repercussão desse tipo de coisa, que foi uma agressão absurda isso, não tem lógica nenhuma nesse tipo de coisa, não tinha por que agredirem as meninas dessa forma. Isso não tem nenhuma justificativa. Isso aqui certamente vai acabar prejudicando o movimento trans nesse aspecto. E lembra, eu não concordo que isso daqui seja a solução melhor para esse caso, não. Eu acho que tem, os dois lados tem parte da razão, mas é muito importante você ter uma solução que agrade os dois lados. É só tecnologia, não tem nada de mais. Se o banheiro individual não resolve, se alguém não gosta de banheiro individual, tem outras alternativas também. Enfim, não é só essa alternativa que existe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau.